Bom dia aí galera do PH Nada Galera do Soscaiaqueiro Brincadeira tá assim Ainda não terminou não Mas já tá assim A piraunazinha A piraunazinha Gigante Troféuzinho Cadfaqueco O Baletezinho Vamo que vamo Olha o parceiro Eric ali Só É nóis Vamo que vamo Vamo que vamo Seguindo Vamo que vamo Ali Vamo Vamo Então, vamos lá. O Eric, está saindo uns faquecos aqui. Então, vamos lá. Está saindo uns faquecos aqui no camarão. Aqui está saindo uns faquecos grandes. Bateu de novo. Está saindo uns faquecos grandes. Olha, olha, olha. Loja. Olha, olha. 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 O que é isso? Não, 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 não. É grande. 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 É grande.